Olá pessoal, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço, graças a Deus, hoje podendo fazer mais um vídeo aqui, hoje eu vim falar aqui sobre os preços de atualização da tabela aí, as tabelas que a gente acompanha aqui, vou estar mostrando até a tabela da Scott Consultoria, quem quiser consultar aí, tirar a prova dos nove, vou deixar o link na descrição, eu acabei de confirmar aqui, o preço do bezerro volta ao normal aqui no nosso estado, normal que eu digo, o preço que estava há dias atrás aí, antes dessa baixa, o preço do bezerro desmamado, chega novamente aí aos 3 mil reais, bezerro de oito meses, bezerro bem desmamado, vamos dizer assim né, não é aqueles bezerrinhos em sentido não, aqueles bezerros mais bem desmamado aí, então na tabela volta o preço do que estava estava, como estava antes, certo? E o que não teve muita alteração foi a fêmea, mas vou deixar aqui também, o bezerro valorizou de novo, e sobre a rouba do boi também teve valorização, mas vamos colocar aqui na tela já, o preço do bezerro, a tabela aqui que eu já printei na tela aqui, quem quiser ver por aqui vê, quem quiser confirmar depois, confirma aí por estado, para você ficar já por dentro aí do assunto, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir no começo do vídeo aí, quem não for inscrito, se inscreva, ajuda o nosso canal aí, não custa nada, e você é muito bem-vindo, e agora se você puder, já deixa o seu like para ajudar, que eu sempre esqueço de pedir no começo do vídeo, e dessa vez vou pedir para vocês aí, e vamos lá, bora para a tabela aqui. Então pessoal, dá para a gente observar aí na tabela, aqui no Paraná, estado do Paraná, já, bezerro com 8 meses, 180 quilos, ou seja, 6 arrobas, voltou ao patamar aí de 3 mil reais na tabela, essa é a tabela do bezerro macho aqui desmamado no Paraná agora, esses são os números da tabela, então quanto bezerro macho nelore está 3 mil reais, o bezerro mestiço também é trazido aqui na tabela, no Paraná ele fica então com 2.740 na tabela, olha, esse é o preço do bezerro mestiço, e se tratando aí das fêmeas nelores, de desmamas de 8 meses também, bezerras com 150 quilos, ou seja, 5 arrobas, está aí hoje com 2.250, está o preço, se eu não me engano, está o preço que estava, o preço da bezerra ainda não deu alteração aqui na tabela, porém nos leilões que a gente assiste, a bezerra caiu menos que o boi, está vendendo acima desse preço aí, esse é o valor da fêmea nelore, desmamada com 8 meses, certo? E para as fêmeas mestiças, também está aí com 2.010, né? Está aí a tabela, e você na tabela, você já acompanha aí o estado que você está, já deixa seu comentário se você acompanha a tabela da Scott ou se usa outro tipo de tabela aí, eu costumo usar a tabela da Scott aqui, geralmente acerta bem os preços, e eu gosto aqui do modelo deles aqui, tem vaca boiadeira, boi garrote para comprar, boi magro e tudo mais, então é bem completa a tabela que eu gosto de usar deles aqui, e também a do boi gordo, deixa eu colocar aqui agora para mostrar para vocês como que está o preço aqui. Está aí pessoal, essa é a tabela aí do boi gordo, que no nosso Paraná está 298 a prazo para 30 dias, e 296 a vista, esse praticado aí na praça, hoje essa tabela atualizada aí, quem quiser vai estar na descrição a tabela da Scott, lá tem a reposição, lá tem o boi gordo, vaca gorda, e tem, é bem completa a tabela, eu uso bastante ela por aqui. Já deixa no comentário aí qual tabela você gosta de usar, onde você costuma ver o preço, eu costumo ver por aqui, e também vejo os preços baseados nos leilões, né, então o preço do bezerro voltou, eu tinha citado a turbulência, que ia ver essa turbulência, e realmente aconteceu, está acontecendo ainda, né, mas parece que o preço do bezerro e da bezerra vai dar uma estabilizada aí, nesse primeiro momento, voltou, né, vamos ver como é que vai ficar, dizem que a rouba do boi vai subir mais, então a gente está aqui aguardando e tentando comunicar a todos aí, já deixa aí no comentário como que está a praça aí, como que está na sua região, o preço do bezerro, o preço da vaca, o gordo, o preço do boi, deixa aí no comentário de onde você é, desde já agradeço, e deixa aí a informação para a gente compartilhar com os nossos amigos aqui do canal, tá ok? Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo, se Deus quiser!